Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês. Agora lá pra mais um vídeo. Então gente, hoje é segunda-feira, dia 25 de julho. Agora são 7 horas da manhã, já deixei meu bem lá na escola e agora eu vou começar aqui com os trabalhinhos. Eu tenho um kit, um mini kit, né, de, um mini kit pra entregar, mas um topo de bolo. Eu tenho a Moana Baby pra agora quinta-feira. Então eu vou escolher umas caixinhas aqui, montar as artes, né, e vou montar as artes e vou fazer. Vou ver o que que eu faço aqui agora e eu venho mostrando pra vocês. Aí eu tô com a mão de cabeça, todo dia com essa mão de cabeça, não sei o que que tá pensando, gente. Eu conto todo dia já com uma mão de cabeça terrível, mas enfim, começa lá uma coisa e já passa pra outra. Eu vou escolher as caixinhas aqui agora, colocar o nome, idade, ver o topo de bolo, tudo bonitinho. Aí eu vou mostrando pra vocês com o decorrer do que eu vou fazer aqui, tá? Prontinho, gente, voltando rapidinho aqui. E só pra atualizar mesmo, ó, já escolhi as caixinhas da Moana e vai ser uma Milk, vai ser essa aqui do coração, né, caixa coração, caixa meia bala, a pirâmide, falei Milk, é pirâmide. Aí tem essa caixinha cubo, tem essa caixinha sacolinha e a Milk. Aí eu vou colocar esses dois aqui, ó, são o topo de bolo. Todas essas artes eu peguei no Pinterest e fui montando com os elementos que eu queria. Aí eu vou colocar pra imprimir aqui agora, deixa eu só conferir aqui se eu já li aqui certinho, propriedade. Aí, tá tudo certo aqui. Aí eu vou colocar pra imprimir agora. Depois de impressão eu mostro pra vocês certinho, porque tô gravando a tela do computador, aí não, tá vendo? Aí não fica muito boa, não. Mas eu vou colocar pra imprimir aqui agora e até a pouco eu volto pra mostrar pra vocês depois de impresso. Alguns centímetros depois... Prontinho, gente, tá tudo impresso aqui. Desculpa o barulho de fundo, é porque tem coleguinha do Vinícius aqui e eles estão jogando ali. Mas enfim, vamos lá. Tá tudo impresso, ó. Caixa... Agora ficou melhor pra vocês verem, o computador não tava muito bom. Caixa milk, caixa coração. Aqui faz parte do topo de bolo. Que eu vou recortar esses apliques, né? E vai ser tipo um topo de bolo shake. Não vai ser shake, shake, se eu não me engano, né? Porque tem aquelas bolinhas e tudo, né? Mas é parecido. Quando eu montar eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a outra parte do topo. Aí tem a caixa meia bala também. Que ficou assim. Tem a pirâmide. Aí tem essa caixinha aqui, que é dessa caixa cubuquinha. Aí agora... Ai, tem mais uma aqui, peraí. Aí, a caixa sacolinha. Agora vamos pra parte mais chatinha que tem, gente. Que é recortar. Eu tenho a máquina, né? Tá aqui, ó. Como vocês podem ter visto. Mas eu não sei muito mexer nela. E também acho que a agulha que eu tenho aqui tá cega. Porque eu tentei fazer um corte ali, mas não deu certo não. E a base também de corte, não tem cola mais. Enfim, nossa, eu tenho que comprar. Mas não é barato. Mas enquanto isso eu vou cortando na mão mesmo, né? Aí eu vou cortar agora, montar, fazer os laços. Depois eu venho pra mostrar pra vocês também tudo finalizadinho, tá? Chegando a dia. Oi, gente. Já estamos aqui no outro dia, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui as caixinhas que eu já montei. Agora faltam os laços e terminar o topo de bolo. Aí elas são mini caixinhas, tá vendo? Não é de tamanho normal, não. Mas eu vou mostrar aqui. São seis caixinhas, né? Que a cliente pediu, mas um topo de bolo. Aí eu fiz a caixa Milk. Coloquei a Moana Baby em 3D aqui. Coloquei o nome da criança, né? Maria Luísa, 5 anos, dos dois lados. Aí tem a Moana, fofinha, né? Moana Baby. Aí é uma caixa Milk. Uma pirâmide. E ficou assim também, que fofinha. Ficou tão pequenininha. Aí eu coloquei sempre a Moana. Eu coloquei a Moana em todas, Baby. Aí eu coloquei o nome da Maria Luísa dos dois lados. Coloquei aí essa fonte. Gente, eu peguei essas caixinhas no Pinterest. Não, mentira. Minto. No grupo que eu participo. Aí tinha lá o drive que eles disponibilizaram. Fui, peguei e montei. E peguei essa sacolinha também. Essa caixinha, essa sacolinha, né? Fica assim, ó. Fechado assim. Aí a Moana também. Do lado o nome da criança. Tem a caixa Meia Bala. Aí ficou aqui Maria Luísa. Eita, gente. Do lado é a Moana. Atrás é essa tartaruguinha. Na frente o nome Maria Luísa. E a Moana aqui em cima. Também tem a caixa Coração. Que ficou dessa forma. A Moana com galinho. Maria Luísa aqui na frente. E atrás também tem o nome Maria Luísa com porquinho. Aí ficou assim. E tem essa caixa aqui. Não sei o nome dessa caixa, gente. Mas enfim. Ficou muito fofura também. Aí ficou desse jeito. Tudo bonitinho. E aqui. Tá o topo de bolo. Eu tenho que finalizar ele. No caso. Esses aqui, ó. São os apliques que vão solto, né? Aí eu vou colocar. Tem até as espátulas ali. Tem que achar onde que eu coloquei. Pra mim colocar. E esse aqui é o maior. Que vai assim. Epa. Que vai assim. Aí eu vou montar ele. Vou montar ele aqui. Antes de embalar. Eu vou mostrar ele pronto pra vocês. E volto pra finalizar o vídeo, tá? Dois mil anos depois. E assim ficou, gente. O topo de bolo. Eu tinha uma base aqui, ó. Tinha. Eu tenho essa base aqui. Aí eu coloquei. Só pra ver como que ia ficar. E ficou muito fofo, gente. Tem mais alguns apliques ali atrás. Só que o bolo é maior um pouquinho. Então vai dar pra espalhar eles. Mas enfim. Ficou dessa forma. Ficou muito fofinho, né? Ah. E eu acho que eu vou colocar umas pérolas aqui, ó. Igual o Fih, sabe? Pra simbolizar. Igual da caixinha aqui, ó. Aí eu vou tá colocando ele também. Prontinho, gente. Já deu uma pausa no vídeo. Já coloquei de uma vez. Aí ficou bem fofinho, ó. Nessas duas aqui eu resolvi não colocar. Mas ficou muito fofo, né? Então é isso, gente. Então, gente. Assim ficou tudo finalizado. As seis caixinhas. E o topo de bolo. Eu coloquei aqui essas meias pérolas, ó. Pra simbolizar o botãozinho da rosa. Só pra dar um charminho a mais, sabe? Aí eu coloquei em todas. Ai, esqueci de pôr nessa aqui. Mas eu vou colocar. E nas outras também, ó. Todas eu coloquei. Aí ficou assim. Todos os caixinhos. Só a caixinha meia bala. E a caixinha sacolinha que foi laço. Na caixinha mil. Que ela já é toda bonitinha. Eu coloquei esse... Ah, e esse negócio aqui que eu esqueci o nome agora. Porque combina com a moana. Eu pensei em colocar nos outros também. Mas ficou tão fofinho lá. Se eu já tinha feito, eu deixei. E aqui ficou o topo de bolo, ó. Dessa forma. Esse é o maior que vai no meio. E os outros apliques pra espalhar. O bolo não vai ser grande. É um bolo pequeno. Então, tem uma quantidade perfeita. Aí, é só isso mesmo, gente. Essa foi uma mini encomenda, né? Que fez a moça no vídeo pra amanhã, no caso, quinta-feira. Então, já vou andar lá e entregar. E é isso. Espero que vocês gostem. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.